Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, falo com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala todo mundo do youtube, beleza? Estantes mais do vídeo do canal Marcão Gamer, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como está fazendo o ônibus de festival mod e está colocando estampas nele rapaziada, sim, como está fazendo o ônibus de festival mod, salvando e colocando estampas mod nele, fechou? Então acompanha o vídeo aí, o vídeo está muito topzera mesmo rapaziada, e quem me deu essa dica aqui foi o parceiro, Lauro Guti Black, muito obrigado Laurão, tamo junto sempre meu rei, é nóis meu parceiro, muito obrigado mesmo. Peraí, vídeo muito bacana pra vocês aqui, o que vamos precisar ter, peraí, o que vamos precisar ter, para estar conseguindo, olha esse glitch aqui, e quem está me ajudando aqui, vamos precisar de um amigo né rapaziada, quem está me ajudando aqui é o parceiro Lauro Guti Black e o Lipe rapaziada, sim, meus parceiros que estão sempre me ajudando aqui, valeu rapaziada, tamo junto. Galerinha, a estampa que eu vou estar utilizando no vagrante, sim rapaz, vamos precisar colocar uma estampa no vagrante, essa estampa aqui rapaziada, estampa número 7, número 7 no vagrante, ok? Essa é a estampa que vamos precisar ter, que vai estar colocando no vagrante, como você pode ver aqui no vagrante, já está 100% do mod, já está full mod já, já passei um mod topzera pra ele, que vai combinar com a estampa, beleza, tranquilo? Galerinha, então vamos lá então. O que vamos precisar ter, para estar conseguindo fazer o glitch aqui rapaziada, vou mostrar pra vocês, aonde que a gente compra o nosso ônibus de festival, este aqui rapaziada, nossa Anandas parte de luxo, este é o busão, custa 1.335.000 dólares, a estampa que eu vou estar fazendo no busão, é essa aqui rapaziada, anos 90 na veia, anos 90 na veia, pode dizer que ele é branco e tem uns atalhos rosa também, aninha aqui é o seguinte, também essa estampa aqui, Você vai ver no número de baixo pra cima, a estampa que você quiser colocar no ônibus, você coloca no vagrante e passa pro ônibus, faz a mesma coisa que eu vou fazer aqui, dá pra fazer com todas as estampas que estão aqui, ok? Todas as estampas eu não vou fazer, é só você colocar de baixo pra cima, que eu vou colocar no vagrante que dará certo, beleza? Agora rapaziada, você ou seu amigo, vai estar iniciando uma disparada, ou você ou o amigo, ok? Vamos mandar, o amigo já mandou disparada, ele já entrou na disparada do amigo, rapaziada, ele já entrou na disparada do amigo, aninha agora vamos esperar esses 20 segundos acabar, Assim que esses 20 segundos acabar, eu volto com vocês, beleza? Bora então rapaziada, partiu galerinha, bora bora! A disparada acabou já, vai estar iniciando a missão já, iniciou aqui ó, vamos esperar carregar certinho a disparada, tudo tranquilo, show de bola, vamos lá então! Começou aqui ó, 3, 2, 1, começou, agora rapaziada, não bate nos amigos, vai ser bater nos amigos né, primeiro, agora turma, vamos saindo até a Loçamos aqui da frente, ó, embaixo da ponte, Vai estar conseguindo, é, está continuando o nosso glitch, ok? Tranquilão, show de bola então! Vem aqui ó, vamos sair aqui na Loçamos, meteração, propriedades móveis, cosática, e vamos estar solicitando o esperro, se você quiser solicitar o buzzard, você registra como chefe, antes de começar o glitch, E não chegar aqui, você solicita o buzzard, ok? Dá com os dois, buzzard e o esperro, chegou de conta aqui já rapaziada, beleza, vamos entrar na Loçamos aqui agora, Vamos esperar abrir a porta aqui, eu estou na Loçamos normal, tranquilão, vamos lá, esperar entrar aqui, chegou aqui rapaziada ó, chegou aqui, aperta B, e aperta isso, não, o triângulo até o final rapaziada, vamos lá, então apertou, beleza, Na tela preta, vamos estar seguindo alguém aqui, você está jogando com o modo de mira diferente, rapaziada, sim, modo de mira diferente, Chegou aqui ó, vamos confirmar, vem o alerta sustando, vamos confirmar o primeiro alerta ó, confirma o primeiro, cancela o segundo, e confirma o terceiro, pronto rapaziada, Feito certinho, apareceu aqui fora a pé, beleza, vamos estar entrando no nosso helicóptero agora, E agora turma, vamos estar entrando até o nosso iate agora, perdão, vamos estar entrando até o nosso iate, quando eu levantar a voa, você vai perceber, que ele vai dar, quando você pegar uma, uma leve distância, aqui da Loçamos, Você vai dar uma teleportada com o helicóptero, vamos aqui então ó, ali ó, teleportou rapaziada ó, teleportou pronto rapaziada, agora já era, ele não vai teleportar mais, teleporta só uma vez, é normal, rapaziada, normalzinho, Agora turma, vamos sair direto lá para o nosso iate, ok, vamos sair direto lá para o nosso iate agora, assim que eu chegar perto do iate, ou lá no iate, eu volto com vocês, Perto, galerinha, vamos nessa, quando chegar eu volto. Chegando aqui para o nosso iate rapaziada, vamos estar ligando rapaziada, vamos estar ligando para o capitão, ok, liga para o capitão do iate aí, é capitão, não é mecânico não, é capitão, deixa aqui em cima de solicitar, viu pessoal, liberou aqui, agora turma, vamos estar solicitando o nosso ônibus de festival, no meu caso está na executiva, ok, pode estar em qualquer garagem rapaziada, qualquer garagem, Ele apareceu ali ó, apareceu ali ó, apareceu ali no mapa, vamos estar segurando o y ou triângulo até o final, para a gente estar respawnando. Respawnou, tudo deu certo, antes para você ir com ônibus mod, ó, é certinho rapaziada, perfeito, ônibus 100% mod, estampas mod, muito toco rapaziada, muito fácil de fazer, aproveite que está funcionando ainda, A gente sabe se vai estar funcionando amanhã né rapaziada, né, quinta-feira, dia de atualização, a gente não sabe, então aproveite aí rapaziada, a crítica topzera, muito obrigado mesmo para a dica, Lauro Goldblank, tamo junto meu parceiro. Rapaziada, agora onde que a gente vai? Vamos estraindo até o complexo do amigo, o complexo do amigo, o amigo rapaziada, vai estar bugando no J2F do, Olha aí ó, o amigo saiu da disparada já, o amigo rapaziada, vai estar bugando no J2F do complexo, vai estar pegando esse busão para nós, Porque a gente não pode salvar esse busão rapaziada, se a gente salvar esse busão vai dar ruim. Beleza rapaziada, já estamos, já buguei o amigo do complexo, no J2F, ele já estamos aqui já, ele vai estar pegando o carro de NPC, Para a gente estar, para ele estar conseguindo bugar aqui, pegar esse busão lindo rapaziada, você está fazendo esse busão para ele, beleza? Para ele estar conseguindo salvar para a gente, a gente vai passar o busão para o amigo, e depois vamos estar pegando novamente. O amigo já pagou, já tem um carro de NPC aqui já, está virando dois carros de NPC, e lembrou rapaziada, Você que vai passar o ônibus, que fez o ônibus fechou a mod, não pode chamar nenhum amigo do pessoal, Se você chamar nenhum pessoal, antes do amigo pegar o ônibus, vai dar ruim, você vai perder o seu busão e fazer tudo de novo. O amigo rapaziada, como você pode ver aqui, já chamou o fotowad dele, Esse fotowad aqui rapaziada, não é meu, é do Lauro, é do amigo, ok? Vamos lá então rapaziada, vamos estar virando o amigo de ponta cabeça agora, Vai estar dando tudo certinho para ele pegar o nosso ônibus, ok? Vamos pegar aqui ó, vamos virar na viradinha, tranquilo. Aqui se o amigo quiser também, eu já gravei um vídeo também, de como está bugando solo aqui rapaziada, Vamos estar bugando com o escranjete, também é muito fácil de fazer, também é sorte rapaziada, O amigo escolhe, virou ali o amigo, o amigo vai confirmar o alerta, e vai cancelar o CPF do personagem, Vamos ver se o carro está aberto aqui, beleza? O Lauro já avisou o Lauro que eu virei ele, ele vai confirmar o alerta e vai cancelar o CPF do personagem. Voltando aqui rapaziada, olha ali ó, o Lauro já cometeu o suicídio, já se matou já, já zerou o personagem, Agora galerinha, ele vai estar entrando com o nosso fusão no complexo dele, ok? Vai estar salvando para a gente, ali ó, pronto rapaziada, aquele fusão já é dele agora. Agora o que vamos fazer agora para ele estar conseguindo recuperar o nosso ônibus? Vamos sair do nosso escritório executivo, e também vamos estar bugando o nosso escritório executivo nosso, Para bugar aqui. Chegando aqui rapaziada, chama o fusão da garagem executiva de vocês, chama o fusão da sua garagem executiva, O Lauro que já está na missão, já está no titânico rapaziada, ele já está no serviço titânico já, Já pegou tudo certinho, agora depois que o amigo pegou rapaziada, você pode chamar para o pessoal o que você quiser, ok? Depois que o amigo salvou no complexo dele, já era, aí já está salvo já. Lindo, vem aqui ó, vamos dar uma réia aqui, ou de frente mesmo, vem aqui na garagem executiva de três, E agora turma, vamos esperar a tela preta aqui, ok? Vamos esperar a tela preta aqui, para a gente estar seguindo o amigo que está logo do serviço titânico. Olha lá, da tela preta lá rapaziada, olha lá. Pronto, vem aqui agora em jogadores, olha. Vamos lá, vem no Lauro aqui, ops. Lauro, juntar seu jogo. Aqui rapaziada, ou você pede para o seu amigo sair do titânico, ou você confirma com ele dentro do titânico. Então, vem na série também, os dois acertos de primeira. Fechou? Vou confirmar aqui então, ela saiu já. Confirma, confirma também, pronto rapaziada. Já estamos 100% bugados rapaziada, sim. Já estamos bugadão, tranquilo. Precisa aqui de novo, saia do ônibus. Saia do busão aqui. Pronto rapaziada, perfeito então. Olha o busão, não consegue pegar ela, não consegue marcar no mapa, não consegue nada. Já estamos bugados. Agora rapaziada, o seu amigo, ou o Lauro aqui no meu caso, vai estar nos enviando um convite no complexo dele. Lá de dentro do complexo dele, que é no mesmo lugar do meu. Rapaziada, na luz é um cudo, o meu complexo dele é o mesmo complexo que o meu, ok? Pronto, ele vai estar enviando um convite para a gente aqui então, ó. Vamos esperar ele mandar aqui, está saindo da missão lá, tranquilo, está bugando tudo certinho lá. Esperou o Lauro mandar para a gente aqui. Enquanto isso, já vai me botando no motor de like, já se inscreve no canal, fechou? É nóis. E o Lauro já mandou, vamos aceitar o convite do Lauro aqui então, ó. E pronto rapaziada, já estamos com o aberto do amigo, ok? O que a gente vai fazer então, rapaziada? Vamos sair aqui fora, ó. Bem mais coisa de ser, rapaziada. Vamos estar ou bugando com o escranjete, no meu caso rapaziada. Eu vou bugar com o escranjete, ok? Vou bugar com o escranjete aqui então, certinho. Vou chamar ele aqui para o mecanismo aqui então, rapaziada. Agora já era, rapaziada. Agora o busão está salvo com o amigo já, ok? Bugar para o mecanismo aqui então, chamar o escranjete. Ou você pode também, bugar com o carro de NFC, tá rapaziada? Aí você chama o... Você ou o amigo chama o FotoEd, para estar virando vocês, ok? Mas eu já gravei esse vídeo como que faz o escranjete, rapaziada. Já gravei também passo a passo. Dá uma pesquisadinha no canal aí. Vocês vão procurar, achar certinho o vídeo. Fechou? Vamos lá então, rapaziada. Vamos pegar no escranjete aqui então, ó. Vou ensinar vocês também de novo como que faz para bugar com certinho. Já estamos no meu complexo, no meu complexo já, tá rapaziada? Complexozinho tranquilo. Vamos lá então, rapaziada. Sem enrolação, vamos lá, vamos nessa. O amigo já chamou, o Laura já está aqui fora, já chamou o busão, está lá em cima já. Fechou? Eu falei para o Laura, rapaziada, na cá aqui, para ele ficar olhando e se vira para a gente. Aqui é o seguinte, rapaziada. Vamos apertar para pular. Apertar para pular, põe para a frente. Nesse alerta aqui, o Laura avisou que virou. Vamos confirmar o alerta, confirma. E agora, rapaziada, vamos estar cancelando o CPI do personagem. Ali, ali na parte dos projetos, você vai apertar para pular. Apertar para pular, já aperta para a frente, já põe o analógico para a frente, ok? Vamos lá então, rapaziada. Vamos pegar o busão do amigo aqui então. Do amigo e triagem, rapaziada. Porque o do amigo é mais nosso, né? O amigo está segurando para ajudar a gente. Vamos lá, rapaziada. Pegou o busão do amigo aqui? Perfeito. Agora, galera, agora é só a felicidade. Só entrar no complexo com o busão e já irá, rapaziada. Busão salvo com sucesso. Primeiro, tem que devolver o carro aqui, né? Senão não dá certo. Senão não dá para entrar no complexo. Eu vou ver aqui o pessoal. Pronto, rapaziada. Agora, dá uma bugada aqui mesmo. Tem hora que esse complexo aqui é meio bugado, rapaziada. Então, olha que ele entra, olha que ele não entra. É uma delícia manter nesse complexo aqui. É um complexozinho bacana para entrar, viu? Dá uma ré aqui, ó. Vai tentando assim, ó. Uma hora entra, rapaziada. Aí, ó. O cobreco chegou, confirma o alerta. Pronto, rapaziada. Já estamos com o nosso busão 100% salvo, rapaziada. Entrou aqui no cobreco com o carro, com o veículo, rapaziada. O veículo já é seu, tá? Já está 100% salvo aqui, ó. Vamos colocar em cima do RH8 aqui, ó. O veículo que a gente quer perder. Colocou? Pronto, rapaziada. Veículo salvo com sucesso. Muito simples e fácil de fazer. Aproveite, dá para fazer coleção de ônibus, tá, rapaziada. Faz 10 ônibus, passa por um amigo. Aí vocês dois ficam com ônibus mod, com estampa, ok? Vai ficar muito topzera mesmo, rapaziada. Vai ficar muito topzera mesmo. Então, aproveite, ok? Vamos juntos, então. Rapaziada, o vídeo foi esse, então. Se você gostou do vídeo, esses ônibus, rapaziada, esses ônibus ficou muito maravilhoso, cara. Eles ficou muito lindo esse busão, rapaziada. Quem quiser esse busão, só me chamar no WhatsApp, tá, rapaziada? Sou do Xbox One, ok? Tamo junto, então. É nóis na fita. O vídeo foi esse, então. Se você gostou do vídeo, arrebenta o botão de like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, tá, rapaziada? Qualquer dúvida, posta no comentário e muito obrigado. Bota escrever no comentário que a gente resolve para vocês, fechou? Muito obrigado, Lauro, pela dica. Tamo junto mesmo. Valeu, Lipe, pela ajuda. Tamo junto, rapaziada. É nossa, galerinha. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, rapaziada. Alô, galerinha. Tamo junto. Falou.